Preocupação em Piracicaba. Aumenta o número de mortes pela gripe e a população não procura os postos de saúde para tomar a vacina que é de graça. Quatro pessoas morreram por complicações da doença em 2022 na cidade. O número de vítimas é o dobro do registrado em 2021. A quantidade de casos também é maior. Hoje são 31. No ano passado inteiro, 29 casos de gripe foram confirmados. Segundo o diretor da Vigilância Epidemiológica, os números se devem à baixa adesão à vacinação e ao surto da cepa H3N2. A gente teve no início do ano, podemos chamar um surto de H3N2, que é um influenza A, cuja cepa não estava na vacina do ano passado. Aliado a isso, a vacina dada para a influenza no ano passado teve uma cobertura baixa. Mesmo com o aumento, Piracicaba segue com baixa adesão na vacinação. Só 43% do público-alvo da campanha foi imunizado. Até o momento, 53% dos profissionais da saúde foram vacinados, 47% das pessoas com mais de 60 anos, 22% das grávidas, 15% das mulheres que deram à luz recentemente, 30% das crianças de 2 a 4 anos e 26% entre as que têm 6 meses e menores de 2 anos. A vacina é aplicada em pessoas com comorbidades, professores, pessoas com deficiência, profissionais do sistema prisional, bombeiros, policiais, profissionais do transporte coletivo e caminhoneiros. Para conter a transmissão, a Secretaria de Saúde ampliou os atendimentos nas unidades de pronto atendimento e nas de atenção básica, com testes rápidos para quem tiver sintomas. Aumentar o número de vacinados está sendo um grande desafio para a gente, né? Existe um movimento antivacina mundial muito grande que a gente precisaria que as pessoas realmente acreditem na ciência e deixem de acreditar nas fake news que estão aí. A Tânia não perdeu tempo e levou a mãe, a dona Laide, de 85 anos, para tomar a dose contra a influência no CRAB Spiras Camirim. Ela sabe da importância de deixar o calendário vacinal em dia. Eu acho importante, ela tem tomado todos os anos e não tem ficado gripada, tem passado bem.